Para garantir a manutenção do programa e superar a inadimplência no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o Governo Federal alterou as regras do programa que passarão a valer para os contratos assinados a partir de 2018. Agora, o novo FIES vai ser dividido em três modalidades. A primeira vai atender os estudantes com a renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos e será financiada com recursos da União. Além de juros zero, esses estudantes vão contar com as prestações mensais de acordo com a renda. A segunda vai atingir estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Essa modalidade vai atender as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e conta com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para os estudantes. Já a terceira modalidade vai englobar as demais regiões do Brasil com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Neste caso, os estudantes também vão precisar apresentar uma renda per capita de até cinco salários mínimos. As novas regras criam 310 mil novas vagas para o ano que vem, sendo 100 mil a juros zero. Os bancos públicos, Banco do Brasil, BASA e BNB, ofertarão 150 mil contratos com juros de 3,5% ao ano. Portanto, ambas as modalidades bem diferentes da prática atual de 6%, 6,5% de juros que é praticado no FIES Antigo. E, finalmente, um estímulo a que instituições privadas atuem ou ampliem a sua atuação no crédito estudantil, que é uma coisa positiva. A modalidade 2 do FIES vai contar com 105 mil vagas ofertadas, utilizando o recurso dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para o financiamento estudantil. Nós estaremos, presidente, disponibilizando 1 bilhão 120 milhões para que jovens do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste possam acessar o ensino superior em condições absolutamente diferenciadas. A primeira ideia que as pessoas tinham é que o desenvolvimento nacional se ancorava apenas na indústria, no comércio, nos serviços e não exatamente na educação. E, numa interpretação sistêmica, nós todos conseguimos, e o Helder, igualmente, juntamente com o Mendonça, conseguiram revelar que seria possível a utilização do fundo constitucional para o desenvolvimento nacional, porque educação é desenvolvimento. Outra novidade do programa é quanto ao prazo para começar a pagar. O estudante que participar do FIES vai começar a pagar as prestações a partir do primeiro mês depois da conclusão do curso, desde que tenha renda. A estimativa do Ministério da Educação é que o saldo seja quitado em um prazo de até 14 anos.